Olá telespectadores da TV Bob Tonga, estamos de volta, eu e João Felipe com Papo e Cinema. E hoje a gente vai começar falando de um filme muito interessante, muito legal, muito bem feito, né João Felipe? Com certeza, Walter Salles, é diretor, para quem não sabe, do Central do Brasil, e vamos dizer que foi a primeira incursão dele, e num filme que não foi basicamente um filme nacional, mas um filme que abrangeu fronteiras, até com atores não brasileiros, que foi Diário de Motocicleta, baseado no Diário do Che Guevara. Exatamente, e começa a falar da vida do Che Guevara antes mesmo dele ser o Che, o famoso Che, o ícone da esquerda, todo o pessoal de esquerda, quem tem um pouco mais de consciência política, com certeza sabe quem é o Che Guevara, e o Diário de Motocicleta é um filme que resgata uma viagem que ele fez durante a juventude dele pela América do Sul, e que traz como principal mote, o principal tema, a questão da descoberta dessa América, da descoberta dessas diferenças sociais, e que vão servir de base para toda a vida posterior dele, todo o engajamento político dele, a luta política dele. Lembrando que o Che, nesse diário, nessa viagem, como estudante de medicina, como o Modro falou, ele descobre as diferenças sociais e também descobre o quanto, de repente, quando a veia política dele é muito forte, e onde ele começou realmente a pensar como um verdadeiro revolucionário, né, Modro? É, exato, João Felipe. E eu acho que o mais interessante, o mais importante é a questão da fotografia, que é belíssima, tem paisagens maravilhosas, passa, assim, por lugares que são paradisíacos, e para a gente ter uma ideia de como que funciona, de como que é o filme, um pouquinho dessas paisagens, vamos dar uma olhadinha no trailer. e para a gente ter uma olhadinha no trailer. e para a gente ter uma olhadinha no trailer. e para a gente ter uma olhadinha no trailer. O Dr. Alberto Granados de Córdoba e o Dr. Ernesto Guevara de la Serna de Buenos Aires se han embarcado em um viaje épico desde sua terra natal até o extremo norte de Venezuela. Os carismáticos científicos aventureros, expertos em sua especialidade, han tratado a 3.000 pacientes de todo o continente. Você se dá conta que essa gente tem CERN? Porque vai dar um pouco de água, caralho, hein? Muito legal, né, João Felipe? Muito legal, muito legal. Uma característica do Walter Salles, que eu acho que é fundamental nos filmes dele, é a questão dessas imagens de estrada. Ele tem como característica um diretor que gosta muito de viajar, gosta muito de colocar os filmes dele literalmente na estrada e as paisagens sempre são belíssimas, elas sempre são muito bem construídas, né? A Central do Brasil, como o João Felipe comentou um pouco antes, também faz isso, né? Ele passa pelo Brasil, né? E no último filme dele, né, que foi On The Road, que é um filme que... Resgata a história de Jack Kerouac, que também vai ter essa característica histórica aí e de novo joga essa questão aí, né, de um personagem histórico e novamente aí na estrada, novamente aí, com paisagens belíssimas. E outra coisa que eu destaco nessa produção é, fora a trilha sonora, pra quem não sabe, o filme foi indicado a Oscar de Melhor Música, com um músico que a gente tinha chamado George Dexter, que fez a música Outra Margem de Lear Hill, né, Mulder. E também a presença de um ator promissor, que estava no começo de carreira, saindo da América, ela tinha chamado Gael Garcia Bernal, que foi, acho que esse filme alavancou a carreira, tendo que hoje o Gael é um ator requisitado em Hollywood também, né? É, e não só o Gael, né, mas o Walter Salles, ele tem tido, né, como característica essa carreira agora internacional, tem feito vários filmes, né? E aí eu acho que, em 2004, com o Diários de Motocicleta, foi aí, eu acho que, o grande start, né, o grande começo da vida dele, da carreira internacional dele. Ele já tinha uma série de filmes no Brasil, muito bem comentados, muito bem aceitos pela crítica de forma geral, e a partir daí ele faz uma série de filmes, né? Mas sempre tem essa característica de trabalhar com filmes que tem aí uma dimensão bem diferenciada aí, né, com relação à crítica, entre altos e baixos, né? Mas ele mantém sempre uma linha, né, que é bastante, dá para se dizer, sólida, enquanto característica, né, de, tecnicamente falando, né, de cinema. Exatamente, acho que, como o outro falou, acho que vários outros diretores estão se destacando internacionalmente. Aliás, essa semana saiu a primeira imagem do Robocop, a nova versão do Robocop, que, aliás, a maioria do pessoal, pelo menos pelas redes sociais, aprovaram, que tem direção do José Padilha. Que também é brasileira, de tropa de elite. Que agora vem aí com a nova versão do Robocop, e todo mundo, por enquanto, aprovou. A gente tem ainda conferido um filme, né, amor? Exato. E seguindo as características aí de filmes que são road movies, ou de filmes que são, né, passados na estrada, que se passam na estrada, a gente volta daqui a pouco, com o segundo bloco, com o filme nacional A Beira, Beira, Minha.